O Alumi não é apenas um queijo, é um símbolo de divisão no conflito geopolítico mais longo da Europa. Nos restaurantes de Nicosia, capital de Chipre, o Alumi faz sempre parte da emenda. O Alumi é um produto muito especial para nós. Ao contrário de outros queijos, podemos grelhá-lo, fervê-lo ou fritá-lo e ele não derreto. E podemos também comê-lo cru e fresco, com frutas ou como aperitivo. Alumi significa tradição para nós. Uma tradição de há muitos anos, de há séculos. A União Europeia concedeu ao queijo a indicação geográfica de nominação de origem protegida. A partir de outubro, data de entrada em vigor da certificação, só o queijo Alumi, fabricado na ilha de Chipre, poderá ser comercializado no estrangeiro com esse nome. O Alumi é o produto mais exportado do país. O setor é responsável por cerca de 20 mil empregos. A Euronews visitou uma das maiores fábricas de queijo Alumi de Chipre, que produz cerca de 10 mil toneladas por ano. A certificação oferece proteção absoluta na área geográfica, onde se aplica a DOP. No nosso caso, é a União Europeia. O que, por si só, nos permite aumentar as exportações de Alumi para outros Estados-membros da União Europeia e crescer ainda mais em todo o mundo. No entanto, para algumas pessoas, a certificação tem um sabor amargo. Como a ilha está dividida desde a ocupação turca em 1974, a denominação de origem protegida é dupla. Inclui não só o Alumi, como o Elin, o nome do mesmo queijo, na autodeclarada República Cipriota Turca do norte de Chipre, que não é reconhecida pela comunidade internacional. Muitos produtores temem a concorrência desleal das empresas cipriotas turcas, onde as matérias-primas e a mão de obra são mais baratas e onde as normas sanitárias são menos exigentes que na União Europeia. Apesar disso, o país mantém o duplo rótulo, cipriota turco e cipriota grego. Há um grande potencial. Acreditamos que o mercado será capaz de absorver o Alumi feito pelos produtores cipriotas gregos, e pelos cipriotas turcos. Haverá, obviamente, um momento de transição e vamos ver como as coisas vão passar. O nosso Ministério vai acompanhar a transição e, se for preciso, apoiaremos os produtores. Com ou sem certificação, os produtores cipriotas turcos não conseguem exportar diretamente para os mercados da União Europeia. Negociações complexas estão em curso. Os produtores de queijo Elim acusam Chipre de ter deixado a situação estagnar. A Euronews visitou uma fábrica de laticínios na parte da ilha sob ocupação turca que produz seis toneladas e meia de Elim por dia. O produto é exportado principalmente para a Turquia e para os países do Golfo. O alumi não pertence ao norte, nem ao sul, nem ao leste, nem ao oeste de Chipre. O alumi é um produto de Chipre. Já era produzido antes da chegada dos turcos e dos gregos à ilha. Não importa o sítio da ilha onde é produzido. Alumi é alumi. No lado cipriota turco, há 50 ou 60 mil pessoas que vivem deste negócio. Assim que começarmos a exportar para a União Europeia, o impacto será duplo. Haverá mais empregos e o nível de rendimento dessas pessoas vai talvez duplicar ou triplicar, porque o mercado europeu é um mercado que gera rendimentos. A União Europeia iniciou discussões com a Câmara de Comércio cipriota turca, que representa 4.500 empresas locais. 25% são oriundas do setor agropecuário. Falámos com o presidente da Câmara de Comércio cipriota turca. Na Câmara de Comércio acreditamos que, para concluir com sucesso todo este processo, precisamos da cooperação total da União Europeia para estabelecer mecanismos de supervisão adequados. Continuamos a exigir essa cooperação total para resolver os problemas e ajudar os produtores cipriotas turcos, de Elin, a adaptarem-se aos regulamentos europeus e aos padrões de segurança, higiene, saúde pública e animal. Além das questões geopolíticas, a denominação de origem protegida suscita algum ceticismo entre os criadores de vacas de Chipre. A maior parte do alume comercializado atualmente contém 80% de leite de vaca. Mas em 2024, os produtores serão obrigados a fabricar o queijo de maneira tradicional e ancestral. 51% do leite deve ser de ovelha e cabra. Uma má notícia para quem produz exclusivamente leite de vaca. A denominação de alume não corresponde à procura atual no mercado. Os clientes tinham alume em fatias, alume com sabor de pimenta, hambúrgueres com alume. Todos esses produtos não podem usar a denominação de origem protegida. A União Europeia deve dar-nos as ferramentas para mudar o alume e para nos podermos adaptar ao mercado. Ao contrário dos criadores de animais e dos produtores de leite, o comércio retalhista mostra-se otimista. Os comerciantes consideram que vão ganhar mais e que os clientes poderão ter acesso a um produto certificado de alta qualidade. Em Nicosia, uma mercearia especializada em frutas secas, passou a vender diferentes tipos de queijo alume. O alume é um embaixador de Chipre. Os turistas levam um pedaço de alume e guardam para sempre o sabor da nossa ilha. O alume oferece uma das memórias mais fortes que os turistas podem levar para casa. É claro que o alume do norte e do sul de Chipre são diferentes, mas têm semelhanças. Ambas as comunidades podem apreciá-lo da mesma forma. Se esse ponto em comum puder ajudar a construir pontes entre as duas comunidades, é uma boa notícia.